Bom, a partir de agora eu tô gravando já e depois eu só vou editando, beleza? Tá, então eu vou só fazer uma introdução e aí eu passo a bala pra vocês pra gente ir logueando o negócio, tá? Beleza. Então vamos lá, eu vou agora incorporar o youtuber aqui, hein? Fala galera, bem-vindos a mais um Braptor Talks. Os caras estão organizados já, os caras não respeitam o trabalho aqui do youtuber, faz um favor aí. Essa hora vai ser foda de fazer, né? Eu vou mutar vocês aqui, depois eu desmuto, tá? Por gentileza aí, tá? Não se sinta excluídos. Tá bom. Fala, Fefo, só pra voltar nisso que você falou. Oi? Não, falei, falei. Então, eu acho que eles poderiam também... Cara, esqueci o que eu ia falar. Peraí, deixa eu aproveitar pra parar o recording aqui rapidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.